Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, eu já quero mostrar pra vocês aqui, mano, não foi atualizado ainda, tá ligado? Tá aqui quem? O Golden Speaking Titan, tá ligado? Envaiable Today, que seria hoje, novembro de 28, hoje, nove horas e meio-dia, tá ligado? Eu tô gravando esse vídeo aqui a uma hora da tarde e por enquanto não foi atualizado, mas a galera já pegou o personagem, galera. Como você pode ver aqui, ó, tá vendo? Tem três pessoas que pegou ele, o Golden Speaking Titan, tá vendo? Eu vou entrar dentro do jogo lá, não tem nenhum Shine por enquanto, né, porque seria sacanagem, eu quero ficar três pessoas a pegar. Eu não sei se é um teste ou já foi liberado pra quem mora nos Estados Unidos pegar isso aqui, galera. Não foi divulgado também o preço, mas a galera tá especulando que ia ser caro pra caramba. E tem gente, eu vou mostrar pra vocês também na Wiki lá, ó, liberou mais ou menos, galera, ó, aqui é uma hora, na verdade ele puxa pra cá, né? Deixa eu ver, não tem como ser antes de 24 horas, tá ligado? Ó, o Shine não tem nenhum e aqui tá ele, que só três pegou, mano. Acho que é o Teletric, acho que é os três dev do jogo que pegou. O Teletric, o Ivan e aquele outro lá, né? Só pode, porque já que não foi liberado pra mais ninguém. Esse personagem, galera, pra quem não lembra, ele já tá no jogo, tá ligado? Só que só quem tem a direita a pegar ele, ou quem tem comando pra pegar ele, é o administrador. E agora meio que liberou, como liberou o boneco, já liberou o personagem aqui também no nosso sisteminha aqui. Ele é um farmer, galera. Como assim ele é um farmer? Ele é um farmer como o Printerman, tá ligado? Só que eu acho que não vai ter o sistema de tempo. Ele não vai ter como um Santa TV, né? Que é só um negocinho já. Deixa eu ver aqui. Estatística. É, não é porque isso não dá pra cá, não. Tem que ser um database na parte de cima aqui, ó. Open database. Aí ele tá aqui, ó. Três resistentes. Ultimate. Cara, o Titão Warlord tem 435 só, mano. O Pilgrim Titão, 1.2. O que tem mais é o Dragon, mano. Das versões do Ultimate. 1.9. Aí 2.1, Quantum. E os outros é... Né. Os outros é os outros. Então o DJ é 13.6, mas é antigo pra caramba. O Telantric tem 2.5. Eu vou entrar um pouco no jogo daqui a pouco, galera. Pra mostrar pra vocês lá. Eu tô sempre entrando aqui, atualizando, pra ver se muda alguma coisa. Tá ligado? Pra ver se aparece pelo menos o valor. Vou atualizar aqui a wiki dele, ó. Deixa eu ver aqui embaixo. Aqui tá ele, ó. Atualizar a wiki também, ó. Tá plancher version. Tá vendo aqui, ó. Plancher. Que é a versão pra você pegar o bonequinho, pra você ter acesso à DLC, que seria o personagem. Aqui não mudou nada nas palavras, né. Acho que aumentaram as imagens, na verdade. Que agora são três imagens do personagem. Aqui dia 17 do 8, o mais antigo. Ó, as três imagens, pá. Aqui eu consigo traduzir, ó. Devo colocar isso na lista de curiosidades. Esta é a unidade que pode ser obtida por meio de compras com dinheiro real. Na verdade, se você compra Robux, Robux também é dinheiro real, pô. Só que é dinheiro dentro do jogo. Esse aqui vai ser por dólar. E vai saber quanto que vai vir a bodega dessa. A última eu tinha que mostrar pra vocês mais ou menos essa imagem. Pra quem consegue enxergar, é os status do personagem. Golden Titan Speakman Ultimate, né. Ali parece 5 existentes. Não sei se pode ser verdade isso aqui, mas... Como é um sistema de Farmer, nada disso aqui é verdade, galera. Deixa eu subir aqui. Na verdade, não tem muito mais a mostrar pra vocês, galera. Eu tô atualizando pra ver se muda isso aqui também de 3. Pra ver se a galera tá público. Porque não se sabe como que vai ser o recebimento também, tá ligado? Você compra o boneco e ganha no e-mail um código pra você entrar dentro do jogo. Nem se o jogo tem código, mano. Deixa eu ver se... O jogo tem código? Eu não lembro essa pegada. Não, acho que não tinha mais, não. Aqui o sistema de clã. O sistema de trade. Eu já quero ver se tem alguém vendendo já esse personagem. Tem sistema de código ainda? Não, acho que não tem, né. Ficaria nessa parte de baixo aqui. Acho que quando lançou o jogo, tinha sistema de código. Mas eles tiraram, tá ligado? E o último aqui tá 700 Robux. Eu queria a versão mais cara, que é o Titan TV Man aqui. Essa versão pra... Pra comprar, né. Deixa eu ver se o que se pisse pra não ter nada. Eu vou no trade lá. Eu quero ver se alguém já colocou. Eles atualizaram dentro do jogo, galera. Só que tipo assim, não modificou o sistema de atualização. Acho que a atualização aqui foi mais ou menos umas 18 horas atrás. E não mudou. Vamos entrar no trade aqui pra ver. Eu acho que não tem ninguém pra... Eu acho que deu algum problema no site pros caras não terem liberado isso aqui ainda, mano. Que já era pra tá aqui público pra todo mundo já. Ou pra quem comprou, na verdade, né. E eu queria mais saber quanto que ia ser o valor, mano. Qual a facada que eles iam mandar num planche. E os caras falaram também que tinha. Tem mais dois jogos que tem essa pegada de vender boneco, né. Galera, esses bonecos assim, devem ser o que dá mais lucro em vender itens, tá ligado? Tipo, é um boneco. Tá ligado? Você paga barato e o lucro deve ser tipo 200%, 300%. Dependendo do valor que eles colocaram, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, ele tá aqui já, ó. As duas versões dele. Não dá pra ver status. Eu queria muito ver status. No máximo que tem no Discord, galera, é pra você ver o tanto que vai custar cada atualização, tá ligado? Os caras tinham colocado, acho que ele vai vir com 600. Mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Aí, voltei aqui, ó. Só pra vocês verem, galera. Como eu tô falando, o máximo de nível que ele vai ter vai ser nível 4, tá ligado? Ele, a raridade dele é um teammate. Eu acho que você colocar ele é 600, tá ligado? Ele é um farmer, a tag dele. O primeiro update você vai gastar 2 mil. O segundo update você vai gastar 8 mil. E o terceiro update você vai gastar 16. Pelo menos é isso que tá nas estatísticas normais do personagem, tá ligado? Então vai ser um personagem um pouco caro, mano. Acho que não vai ser muito bom pra ranking de PVP, não, mano. Dependendo. Porque, tipo assim, aqui, ó. Deixa eu ver se tem o printer. Um dos melhores... Não, não tem printer aqui, mas eu tenho um inventário, ó. Não, não, peraí aqui. Só volto aqui, ó. Tá vendo? O printer aqui, ele custa 500 e ele pode chegar até 3.500 de dinheiro, né? O melhor farmer que tem. Como isso aí é uma versão ultimate, galera, eu acho que é bem capaz de ser 5 mil, mano. No máximo, mano. Tipo, começar com 1 mil e 3.500, 6 mil, tá ligado? Justamente porque vai ser uma versão muito... Na verdade, não vai ser rara pra pegar. É só você pagar. Mas como ninguém sabe qual vai ser o valor, tá ligado? Cara, o valor aqui no jogo tá 600. Não sei se é 600 pra colocar ele, mano. Meio que você coloca esse personagem dentro do jogo. Imagina se for 600 pra você conseguir comprar ele? Acho que não. É só estatística do Toy Story Defense. Eu tô moscando aqui, ó. Esse chega 3.500. O Titã ter presente aqui chega a 2.000, né? O cientista aqui chega a 1.300, né? O cientista. E são os três melhores, galera. Eu tenho os outros dois. Tem mais um aqui ainda. Que é no bolo, ó. 600 e 300. Tem o cara da Zaza, né? Cadê o da Zaza? Não sei se nem existe. Existe ainda o da Zaza? Não, acho que não tem, não. Era daquele evento do printer, né? Só que não tem mais nenhum aqui, não, galera. Eu queria ver se aparecia aqui, mano. Se atualizasse, se eu mudasse isso aqui, alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Olha, eu tenho que subir tudo aqui. Cara, imagina a versão Shine dele. E olha que não sabe status, mano. Isso que é o tenso. Não tem status. Deixa eu ver se eu consigo fazer um comando aqui. A ver se aparece mais alguma coisa, galera. Calma aí. Voltei aqui no site, galera. Porque, cara, agora que eu percebi que tem o sistema da direita dele, tá ligado? Aqui, ó. Tá vendo os status, ó. Eu posso clicar aqui, ó. Preço. Tá vendo, ó. Aqui o preço. Acho que deve ser o preço pra colocar ele mesmo aqui com 600, né? Barato, se for ver. Aí o nível 2, ele vai te dar 2.000 de encor, eu acho. Ou é o nível de upgrade? Agora eu não sei. Dá pra ver ele na direita daqui a pouco, ó. Nível 3, você vai gastar 8.000. Nível 4, você vai gastar 16.000 pra deixar ele full, né? Que seria o último nível. Deixa eu ver. Money per wave. Deixa eu ver. No primeiro, ele vai dar 300. Como eu falei, o inicial dele já é 300. Aí nível 2, ele vai te dar 1.000, né? Nível 3, ele vai te dar 2.000. E nível 4, ele vai dar 4. Ah, mano. Não é tão positivo assim esse ultimate, não, pô. Vai depender muito se ele vai ter dano, tá ligado? Deixa eu ver. Ele vai ter dano? Ah, ele vai... Mano, ele vai ter dano, galera. Vamos lá. Nível 1, ele vai ter 2.000 de dano, né? Ele seria um pouquinho melhor... Cara, ele vai dar só 4.000, mano. Caramba. Tipo, dependendo da velocidade das waves, deixar automático, ele é bom, tá ligado? Mas, tipo, se o printer dar 3.500, esse aqui devia dar uns 5.000, pô. Tá ligado? Pelo menos, pra compensar. Vamos lá aqui, ó. Nível 1, 2.000, 20 de range e... Cantidão 2 segundos. Nível 2, 6.000. 20 de range e 1.5. 24.000, 20 de range e 1.5. Ele fica 1.5 mesmo. E 60.000. Cara, deixa eu ver. Deixa eu fazer um comparativo. Calma aí, galera. Aqui, ó. Pronto. Vamos fazer um comparativo entre os dois, ó. Só pra ver se vale a pena. Primeiro, os preços, né? A 600 pra colocar esse. Esse aqui fica quanto? 500, né? Nível 2, 6.000. Nível 2, 2.000. É mais barato aquele ali, se for ver. Mas também chega nível 3, é 8.000. E o nível 3 desse aqui é 20.000, que seria o último nível dele, né? Pra dar 3.500. E esse aqui tem mais 16. Esse aqui é mais caro, mano. O Golden Speak, Metitão, é bem mais caro pra você conseguir colocar ele no jogo. Deixa eu ver o MoneyProRave. Vamos colocar aqui. Esse aqui não é... Não, esse aqui é TAC. MoneyProRave é esse aqui. Ó. O nível 1 dele é 300. O nível 1 do printer é 500. É mais, né? O nível 2 é 1.000. Do outro é 2.000. O printer é mais. Nível 3, esse aqui é 2.000. Mas você vai gastar 8.000, né? Se for ver. E esse aqui é 3.500 pra zerar. E esse aqui é 4. Sei lá, galera. Eu vou ter que pegar os dois pra fazer comparativo no partner, tá ligado? Porque pra mim não tá valendo tanto a pena assim não, ter esse ultimate. Porque ele devia ser mais que o printer, tá ligado? E o printer é a cada 30 segundos e te dar o dinheiro ainda, tá ligado? Esse aqui não. Esse aqui é... Esse aqui é um sistema onde você vai ganhar uns 500 a mais do printer. Só que acho que você vai gastar bem mais dinheiro também, ó. Calma aí. Aqui, galera. Pronto, ó. Vamos lá. Vou pegar uma calculadora aqui na esquerda aqui. Vamos ver. Não, esse aqui é um encor os preços, vai. Você vai gastar 600 pra colocar ele. Mais 2.000. Mais 8.000. 8.000. Mais 16.000. 16.000. Vamos lá. 26.600. Mais ou menos o tanto que você vai gastar pra você ter ele full. 26.600. Esse aqui, mano. Deixa eu ver. 500. 500 pra você colocar. Não lembro se é 500 pra colocar ou nível 1. Mas acho que é 500 pra colocar. 500... Não. Volta pros preços. 500 pra você colocar. É isso mesmo. Mais 6.000. Mais 20.000. 26.000. É, não. Pior que esse... É. É. Cara, seria a mesma coisa, mano. 20.000. Seria 26.500 pra colocar isso aqui, mano. Caramba, os dois estão tete a tete, mano. Calma aí. Cadê o sistema da memória aqui. É. É. Tipo, a diferença de um pro outro. Um você vai gastar 26.600. E o outro você vai gastar 26.500. Acho que eles queriam meio que valer os dois pra ver se vale a pena, tá ligado? Mas sei lá, galera. É 500 a mais só, mano. Comparado com o Titan Printer Man, tá ligado? Esse aqui é Money Por Time. Esse aqui é Money Por Time também? Não. Esse aqui é Money Por Rave. Tá ligado? É as waves que você vai avançando pra você conseguir pegar esse aqui. Deixa eu ver se atualizou o Tentrick. Não. É, galera. Não atualizou. Acho que os três é dos três desenvolvedores do jogo mesmo. E esse só, mano. Nós vamos ter que esperar pra ver o que vai dar, galera. Esse aqui. Por mim, não compensa, mano. O Printer Man é bem mais forte que ele, mano. Tá ligado? Bem melhor que ele. E os dois você vai gastar o mesmo dinheiro. Esse aqui você vai ganhar 500 a mais comparado com o Printer Man. E esse aqui é por rave ou até por tempo. Tá ligado? Depende, galera. Coloca o seu comentário aí o que você achou sobre essa nova atualização. Esse novo Ultimate Farmer. Que de Ultimate não tem nada. Ele poderia muito bem ser uma versão exclusiva. Porque como Ultimate, ele é quase a mesma coisa do Titan Printer Man. Mas coloca aí. O que você achou? Deixa o like no canal. Até a próxima. Valeu.